Oi gente, este é mais um projeto colaboração do Home Decora. Como vocês sabem, nossos vídeos vão ao ar sempre. A última sexta-feira do mês, às 16h de Brasília, a nossa participante especial deste mês é a querida amiga Michele Mairink de Campos, no Rio de Janeiro. O link do canal do Michele e de todas as participantes do Home Decora está aqui embaixo na descrição do vídeo. Se você está chegando no canal agora e não me conhece, meu nome é Giovanna e eu moro na Itália. Seja muito bem-vindo. O nosso tema deste mês é um do lixo ao luxo, utilizando potes de conservas. E neste vídeo eu vou compartilhar com vocês como que eu utilizo os potes de conserva aqui na minha casa, ou seja, um do lixo ao luxo. Eu peço gentilmente que vocês não deixem de conferir todos os links aqui embaixo para ver o que é que as meninas vêm trazendo para vocês dentro deste tema. Grande beijo e fiquem com Deus! Para este primeiro projeto nós iremos precisar de potes de conserva, que podem ser iguais ou diferentes, de diversos tamanhos, fica a critério de vocês. Cola, quente, corda e blusos. Eu resolvi usar os dois potinhos menores, gente, para tudo que coisa mais fofa aqui ficaram. É uma forma de como também eu utilizo o pote de conserva aqui em casa, que é fazendo deles porta-velas temáticos. Neste caso aqui, já que estamos no verão, bem no clima praia, náutico, e eu demonstrei como realmente eles ficam tudo de lindo e maravilhoso em uma mesa posta. E fazendo um parênteses, aqui estou usando este prato de peixe bem dentro do tema e um porta-guardanapos que eu mesma fiz com buzo e elo de cortina. Uma outra forma de aproveitarmos os nossos potinhos de conserva é para servir uma limonada, um suco, enfim, como uma espécie de mesonger. E olha só que gracinha que fica. E agora, nesse período aqui de verão, é para servir uma limonada ou simplesmente uma aguinha aromatizada com limão. Realmente fica muito fofo e gracioso. Esta mesa para um chá da tarde, um simples chazinho com biscoito, já está perfeita, meiga, doce, delicada e convidativa. Porém, olha só que charme que ela vai ficar agora com um simples potinho de conserva. Este aqui é bem grande, que eu coloquei algumas flores, são flores bem simples de jardim. E aqui está a terceira forma que eu utilizo, ou como eu reaproveito os potinhos de conserva na minha casa. na elaboração de mesas, como porta-velas, como este aqui, que eu simplesmente coloquei flores, água e flores dentro, ou como para servir um suco, uma água aromatizada, enfim. E eu espero de coração que vocês tenham gostado aí dessa minha proposta do lixo para o luxo. Eu preparei com bastante carinho, peço gentilmente que vocês não deixem de dar uma conferida nos canais linkados aqui embaixo. E é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Música Música